Canta o hino do Brasil, vai. Não, peraí que eu mudo aqui. Não, eu só queria saber como tava o seu áudio, porra. Ah, e o cara, mano. A Puka Tika It's Puka 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 It's Ele é um lixo, porque ele não troca o mapa toda hora. E o Guinness é pior ainda, ele deveria ser streamer da Twitch. Ah, eu não tô entendendo absolutamente nada nisso aqui. O que eu tenho que fazer? Não tô entendendo absolutamente nada. Ah, tá. Mas eu acho que eu completei alguma coisa. Olá, eu não tô ouvindo vocês. Alarme, ô, tofô. Ah, não, agora eu tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Que isso, peidou aqui, mano. É porque quando você fica atrás da parede, você não escuta, ó. Tipo, fica aqui, ó, fica aqui, ó, aqui onde eu tô, aqui onde eu tô. Ah, fica aí, ó, do outro lado da parede, fica aí, ó. Ai, que da hora, ô, da hora, hein. Inteligente, inteligente isso aí. Bacana, é bacana. Meu Deus do céu. Cara, tem alguém no pai da gente, mano. Cuidado com o povo, é a miranha. Como assim, como assim? Já? Cara, eu acho que a miranha é polvo. Eu acho que a miranha é polvo, mano. Tá peidando demais do nosso lado. Ah, não, essa gaita, né? Eu tô indo perto de todos. Peraí! 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 Aplauda, por favor. Peraí! Eu votei no SoSouris também. Peraí! Por quê? Eu votei em SoSouris! Por que você tá em silêncio! Você, quando é que o SoSouris fica caladinho, mano? Eu tô rindo dele, virando a... Eu te conheço! Beleza! Não, tranquilo. Eu vou botar em mim também, vai! É o Guilherme e o Quarry. Eu já vou avisando você, agora. Peraí! Eu tô jogando a primeira vez, bicho. Pelo amor de Deus. Horroroso. É o Guinness e o Corey. Você é podre, Souto. Eu te conheço, mano. Ai, meu Deus do céu. É muito difícil estar jogando pela primeira vez. É muito complicado. Ai, ai, ai. Oi lá, Joel. Eu não sei quem é você, mas eu não estou passando. Joel Santana. Eu não entendi absolutamente nada. O cara mandou um Gustavo Lima. Ah, tem alguém pensando direto perto dos outros, mano. Ela tem a mira, a mira. Ai, não. Eu acho que é a Ju, mano. Ou é a Ju. Eu não tô fazendo nada. Corre the duck. Corre o pato, man. Oh, eu entendi um patinho aqui atrás, velho. Não entendi nada. Subiu um patinho aqui, ó. Tinha amarelo, velho. Eu não fiz ele ainda. Ah, mas é o Gabs. Que minigames. É o Gabs. É o Gabs. É o Gabs. Eu? Eu o quê? Sim, eu vi você matando o cara. Eu tava tocando o cara. O que, cara? Quem que morreu? Gabs. Oi, São Zones. Eu tava tocando a flauta, cara. Ué, mas pra matar, velho, é simples. É só apertar R, velho. R? Como cê sabe? Como cê sabe que é o R? Não sei. Você que tá falando. É o Guinness. O Guinness tá tentando meter o outro. Cara, é o Gabs, mano. É o Gabs. Eu odeio o Guinness. Mas é, boteu o R e a GG, mano. Se lasque. Se lasque. Eu tô aqui agora. Hã? 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 Obrigado, Gabs. Eu amo você, tá? Chupa, Gabs, seu be... Por que pássaro o Totó ganhou? Por quê que ele ganhou? Tá... Tem que clicar. Tá, entendi. Coé, coé, mano. Tá possuído o Core. Coé, mano. Ele tá possuído o Core. Ele tá possuído. É o VX, é o VX. É o VX, mano. Sai, sai daqui. Sai. Não quero. Caramba, peidou na minha cara. Sem educação. Quero ficar sozinho. Assim? Quero ficar sozinho. É o Gabs ali, mano. Meu Deus. Ah, velho. Não é possível. Ah, tem um aqui. Como é que faz esse? Da banheira horrível. Ah, nossa, que horror. Cada um põe uma coisa pior que a outra, velho. Ah, que horror. Que bagulho zoado, mano. Tá, oxi. Tá, ok. Ó, tava eu, Miranha e Gabi junto. Apareceu um corpinho na nossa... Ah. Guinas? Por que o Guinas tava na sua frente, minha rainha? Tava na sua frente. Não, o Guinas não foi. O Guinas tava perto, o Guinas tava... É burra, Miranha. Não, calma aí, pô. Eu acho que ele tava... Tava nós três juntos, eu, você e o Gabs, velho. Mano, mataram o Soudonis, velho. Eu acho que é o Cory. Por que eu, velho? Eu acho que é o Cory, porque ele é verde. Tá, ó. Detalhes. Eu acho que o Gabs é pombo, tá? Eu acho que o Gabs é um pombo. A gente não pode deixar ele muito perto da gente. Fica ligeiro. Eu acho que eu já tô infectado. Na verdade. Porque ele é um pombo, peraí. Ele caga e dá doença, é isso? O pombo, o pombo peida perto de você e te envenena. Se ele envenenar todo mundo, ele ganha. Entendeu? Mano, eu peido toda hora, Guinas. Cê é burro. Gabs, eu não... Eu peido toda partida, cara. Gabs, não vai rolar isso daí. Eu acho que você não começa a meter o outro... Ah, por que o VX está na... Porque eu tô de boa. Quê? Cory, mata o Guinas. Tem sim, tem sim, tem sim. Vou matar um aqui. Eu vou matar um aqui pra você ver. Oi, fuji. Ah não, fuji. Sai daqui, fuji, sai. É, eu sou assassino. Vou matar você. Guinas, socorro! Guinas, socorro! Fica perto dele antes você do que eu, irmão. Beleza, Lu. Socorro! Ele quer matar! Socorro! Vou deixar uns peidos aleatórios aí. Beleza. Só é onde tem task. Que bonitinho! O que é essa? Gabo! É que eu comi geral! Eu comi geral, mané! Eu era o abutre e eu comi três corpos. Ah, ele come cadáver! Que bagulho estranho, mano. Tá, vambora. It's gordo. Já começou peidando, né, safado? Começa rateando já. Já começa sem educação. E aí, beleza. Sai de perto de mim aqui, ó. Ó, eu peido todas as... Mas não sei nem como... Que? Como que faz isso aqui? Como que faz isso aqui? Nossa, que mer... Acurrala ele, acurrala ele. Vai, acurrala ele. Eu pensei que eu realmente ia morrer. Ai, ai, ai. Vx, qual defesa você quer fazer, mano? Larga de ser burro. Larga de ser burro. Vx, fala. Presta atenção. Presta atenção. Mano, eu não acredito que você vai fazer isso. Presta atenção. Vx... Vx matou na minha frente. Vx matou na minha frente. Vx matou na minha frente, mano. Você parou, velho! Você impostou comigo, seu idiota! Você�� Tamara! Tu que estudou pra ele, meu lobo! Vx matou na minha frente. Vx matила na minha cara! Cala a boca, mas o que do que você vai fazendo o mano? Cara, só tava gente e impostou ali, velho! Você matou os Solzones da minha frente, meu amigo. O cara tá muito louco, bicho. Agora tem uma função que engana o impostor. Por que mataram o Solsone? Nossa, mano Caramba, que jogo desgraçado, velho Vixi, você acabou de se entregar também, cara Nossa, velho Não, eu era um mímico, velho Ai, velho, não tô entendendo nada Que bagulho horroroso, mano Cara, vai tomando Calma, 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 ó Eu tô com os bra... Calma, fuja Deixa eu explicar Eu juro pra... Cara, eu juro pra você, ó Eu não tô mentindo Eu tenho uma função que eu sou vingador Eu sou o Homem-Aranha Se eu vejo uma pessoa matando, eu posso matar ela O Vixi matou na minha frente o Guinness e eu matei ele E você chegou Eu não tenho como matar duas pessoas Eu não tenho como matar duas pessoas Caramba, que bagulho caótico, velho O Vixi matou na minha frente e eu matei ele porque eu posso matar Mas o Vixi foi expulso na última Não, ele não foi, foi o Corey que foi, cara Onde você tá? Foi o Corey? Foi o Corey Vocês voltaram no Corey? Mireia, por que você tá me acusando? Porque você falou que é o Mireia, você não é o Mireia? Eu sou o Mireia Cara, eu adoro esse jogo, velho Caramba, que jogo legal, velho Caramba, que raiva, mano Nossa, foi inferno, velho Corey, me perdoe, então, pelo xingamento, tá bom? Porque você era mímico, você se fazia como impostor e eu vi você, seu nome vermelho Mano, aí eu peguei e falei assim, ó, eu fui andando do teu lado, aí você matou e falei, ó, eu reportei Eu pensei que você era impostor, eu falei, ó, vou matar ele ali, hein, porque tá todo mundo juntinho e é isso, tá ligado? Eu queria dizer que eu votei no Corey pelo meme e não sabia que ele ia ser expulso, então assim, desculpa, Corey Ah, cala sua boca, você é horroroso Não, eu, na primeira partida Eu era um pombo, mano Eu não vou falar nada porque na primeira partida eu fiz isso com os seus olhos, então tá tudo certo Mano, que porcaria de teste é essa, velho? É só bater no chato Mano, eu batendo no ratão aqui, muito bom, velho Não, o Corey, você perdeu Você perdeu a paixão Eu tava todo mundo votando e eu meti um tiro na cabeça do Cap, velho Na votação Melhor Na votação Mano, ele ficou sem o Cap, o Cap, pá É, eu acho que é a Ju Eu acho que é a Ju Mano, eu não fiz nada Onde que tava o corpo? Eu não vi o corpo Eu só fiquei comendo Não tinha corpo, eu era um esquizofrênico A Ju, ela começou seguindo muito Não tem corpo, ninguém morreu Eu toquei o sim porque eu achei que ela era a menina Mano, olha, minha cabeça é meio meia zoada, mano, mas assim, a única pessoa que pode ser a Ju, realmente, porque... Eu acho que é a Ju, eu acho que é a Ju, mas eu vou ficar longe, eu vou ficar longe Eu votei Eu pensei que alguém tinha morrido O Gabis carregou, hein? Nossa, era ela O Gabis carregou essa, tá? Eu era um mímico, mano O Gabis carregou O VX, ele surtando Você é impostor comigo? Eu nem estou sabendo o que tá acontecendo, cara Eu era um mímico, mano, eu vou ficar longe, eu vou ficar longe, eu vou ficar longe, eu vou ficar longe, eu vou ficar longe aweitur